Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem Pra Roça. Olha só que céu azul, que coisa mais linda. Tá um sol que tá uma maravilha. E hoje eu vou mostrar lá pra vocês um pouquinho da horta. Faz tempo que eu não faço vídeo na horta, porque com essa época de chuva agora, as plantinhas ficaram meio feinhas. Agora que parou de chover umas duas semanas atrás, é que tá começando a recuperar. Então eu vou lá colher umas pimentinhas e vou mostrar pra vocês como que tá a minha horta. Entrando aqui na horta, olha só o meu canteiro de cebola, o que que virou, gente. Vou ter que replantar tudo, olha. Por causa da chuva, o que que aconteceu? Deu aquele pulgão preto, eu cortei ela duas vezes pra poder conseguir acabar. Aí só agora que parou de chover, é que o pulgão sumiu. Aí eu vou ter que arrancar tudo, essas nudinhas que sobraram, que são pouquíssimas. Tá vendo? Aqui no meio. E aí vou fazer de novo o canteiro de cebolinha, porque tava muito bonito no último vídeo que eu fiz. Só que a chuvarada, infelizmente, acabou com ele. A cebolinha, a salsinha, elas não gostam de muita chuva, porque dá aquele pulgão e a salsinha apodrece. Aí aqui a parte de cima tá a minha begônia, que tá linda aqui no sol. Aqui tem esse canteiro de couve que já tá bem velhinho, que nós vamos arrancar pra fazer outro, que a gente já tá usando só pra colocar pras galinhas. O marido tava ali molhando as plantas. Fala bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Agora tá colocando ali umas coisinhas pras galinhas. Aqui estão as minhas plantinhas. Aqui meu pé de pimenta biquinho, que tá lindo. Olha só quanta pimentinha, gente. Tira com tolo ou sem tolo? Pode tirar com talinha, aí nós vamos colher. Eu vou colocar o coisinha aqui, ó. Você vai pegando e colocando aqui. Depois eu mostro pra vocês. Mas tem muita pimentinha. Olha só lá no meio como que tá. Lotado. Eu plantei o ano passado, porque eu ganhei umas mudinhas. Aí ele ficou meio feinho. Aí eu podei, nossa. Depois, quando começou a chover de novo, ele saiu um monte de broto e encheu. Olha só que bonitas. É muito lindo essa pimenta. Tem uma cor maravilhosa. Aqui tá o canteiro de feijão, de vagem. Que a gente colheu no outro vídeo que eu fiz, que a gente tinha colhido. No mesmo dia, o marido já arrumou aqui o canteiro. Aproveitou que as varas estavam boas ainda. Nem foi preciso trocar. E aí já plantou e já nasceu. Tem o quê? Duas semanas? Tem 15 dias, ó. Aqueles já nasceram. Já estão bonitinhos, já. Aqui estão os pés de lós, que agora estão feinhos também. Os de lós estão amadurecendo. Aqui o canteiro de couve, que era lindo, ó. Cresceu e encheu de mato, né? Porque com a chuvarada, só sai mato pra todo lado. Aí a gente vai refazer. Aí aqui, que era o canteiro do alho, a gente plantou... Foi no Natal. Faz um mês a gente plantou as couves. Só que aqui, ó. Os passarinhos já estão vindo aqui também visitar, gente. A gente tem aqui esse problema dessa visitinha dos passarinhos aqui, ó. Já estão comendo. Era pra estar mais bonita também. Só que o passarinho já deu uma passadinha por aqui. Aí ali embaixo tem mais uns pés, que já são meio antigos. Aqui a minha gengibre, que já brotou, ó. Tá verdinha, tá bonita. Ela fica sempre nesse cantinho aqui, todo ano. Aqui o chuchuzeiro tá cobrindo tudo. Aqui o meu pé de pimenta. Essa pimenta ardida pra caramba. Gente do céu. Como que essa pimenta arde? Olha só. Ela é grandona. Fica bem vermelha. Não sei o nome dela. Pimenta japonesa? Não sei o nome dessa pimenta. Eu ganhei ela e não sei o nome. Só sei que é muito, mas muito ardida mesmo. Senhor amado. Aí o chuchuzeiro cobriu ela toda aqui, ó. Mas não mata não. Aí quando o chuchuzeiro seca, ela volta a brotar de novo. Aqui o chuchuzeiro tá bem verdinho, bem bonito. Aqui tem muito mato, que tem que capinar também. Aí desse lado aqui estão os pés de batata. Por conta da sombra, eles cresceram todos, ó. E passaram pra cá. Tá no lugar de passar aqui. Desse lado aqui eu tinha plantado as alfaces. Passarinho já tá vindo aqui também. São poucos pés. Daqui a pouco a gente vai colher esse. E fazer um canteiro maior. Aqui meu coentro, que tá todo de florzinha. Tá até bonitinho. Olha só. Todas as florzinhas branquinhas. Parece até a florzinha da cebolinha chinesa ali. Meu pé de berinjela também, que eram dois pés só, que por conta, eu acho, do excesso de água não cresceu muito. Agora que tá começando a desenvolver. Por aqui também a gente plantado brócolis e repolho. Aí tá com bastante mato aqui, eu tenho que arrancar. E eram poucos pés. Aqui tem mais batatas. Que estão começando a dobrar. Já daqui a pouco ela começa a morrer. Mas já podemos arrancar. Aqui eu tinha deixado um pezinho de chicória. Olha só a florzinha. Que bonitinho. Vai dar sementinha. Aí nem preciso comprar a muda agora. Já tenho semente aqui mesmo. Aqui onde tá esse mato aqui, também era um canteiro de cebolinha, por conta da chuvarada. E era salsinha também. A salsinha morreu tudo. Agora só tem os pés de cebola ali, cebolinha e cheiro, que eu vou arrancar e fazer de novo. Porque aumentou demais o mato, abafou ela. Ainda bem que essa não pegou o pulgão. Essa é onde que eu ainda pego. Algumas folhinhas ainda. Aqui a cebolinha em Iraque, eu tive que cortar porque deu o pulgão também. Só que agora já cresceu. Tá verdinha. Bonita. E de florzinha de novo. Então é isso, gente. Aqui o canteiro de couve. A horta agora não tá muito bonita por conta desse período de muita chuva que a gente teve. Então agora que tá passando um pouco, pelo menos por aqui. tem passado, acho que duas semanas já sem chuva. Aí é que tá começando a dar uma melhoradinha. Aí a gente vai começar a limpar a horta aos poucos pra poder fazer novamente. Deixa eu ir na colheita da pimenta aqui pra ver como é que tá. Olha que bonito. Deixa eu mostrar na sombra aqui o sol. Deixa eu ver direito. Olha que lindo. vermelhinho. Ainda ficaram algumas ali, ó. Essa aqui eu vou ver se eu faço uma... Tipo uma conserva dela com um pouquinho de azeite pra ver se fica bom. Porque essa aqui não é ardida, não dá pra colocar aquela com... com pinga, né? Ou vinagre que a gente faz. Então eu vou tentar fazer com azeite pra ver se fica gostoso. Olha só. Tá muito lindo esse pé de pimenta. E tem muita florzinha, muita pimentinha verde ainda. Tem bastante pra poder dar. O feijão tá crescendo bonitinho aqui. O céu, gente, tá a coisa mais linda desse mundo. Olha, azulzíssimo. Um sol de rachar hoje. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje da minha horta. Dá uma... meio que uma atualizada pra mostrar como é que tá. E eu vou encerrando por aqui com o canto dos passarinhos que eu sempre gosto de falar porque eu adoro. A coisa mais maravilhosa que tem essa natureza, esse verde. E os passarinhos cantando pra gente, né? Isso é uma verdadeira terapia ficar num lugar assim. Então, fiquem todos com Deus. Obrigado por assistirem. Fique à vontade pra deixar o seu like, fazer seu comentário, se inscrever no canal. Muito grato mesmo a todos que assistem e que comentam. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.